Todos nós sabemos que, em geral, endocrinologistas ou cardiologistas tendem a promover dietas pobres em açúcar por todos os riscos à saúde já muito bem conhecidos por grande parte da população, como diabetes médicos, acometimentos cardiovasculares. Mas o que talvez seja novidade, pelo menos para algumas pessoas, é que esse açúcar também causa danos, danos bastante sérios para a pele. E aí é sobre isso que a gente vai conversar hoje, até porque pedido de inscrita no canal é quase uma ordem. Então vamos nessa, vamos entender um pouquinho melhor sobre um processo chamado de glicação e como que acontece. E a gente pode se prevenir da glicação na pele. O processo de glicação O processo de glicação nada mais é do que a união de uma molécula de glicose a uma molécula proteica. E quando a gente fala em proteína na pele, a gente precisa lembrar de duas moléculas proteicas extremamente relevantes no contexto do rejuvenescimento, do embelezamento, do anti-aging, que seriam o colágeno e a elastina. Essas proteínas que, em muito, nos garantem elasticidade, sustentação, firmeza, tonicidade da pele. Quando caramelizadas, porque é isso que mais ou menos o processo de glicação faz, elas se tornam quimicamente instáveis em moléculas extremamente quebradiças. O que implica o que de pior poderia acontecer, especialmente com o colágeno, que é a perda da sua função. E aí, se tudo o que a gente quer é estimular colágeno, é poupar colágeno, nada como um processo que vem desfavoravelmente diminuindo os nossos estoques. Portanto, existe uma máxima que tem que valer para você e tem que valer para mim. Quanto mais açúcar, mais precocemente você envelhece. Quanto mais açúcar, mais precocemente eu envelheço. E como é que a gente poderia, então, prevenir os efeitos danosos dessas substâncias glicantes, que são tão prejudiciais como também são os radicais livres. A gente precisa, então, adotar medidas higienodietéticas e também de recomendações de vida que visam a varrer esses radicais livres e a essas proteínas glicadas ou evitar que elas aconteçam. Isso perpassa, pessoal, para a imensa maioria da população e, assim, sem muitas delongas, pelo acompanhamento nutricional especializado. É muito difícil para mim, é muito difícil para você que não foi educado, não tem um paladar educado, não tem uma mente educada para o consumo de dietas pobres em açúcar, de preparos com pouco ou quase nenhum açúcar. E aí eu estou falando de praticamente todos os tipos de açúcar, porque em termos de glicação na pele não tem muito esse papo de que o demerara, o orgânico, o mascavo vai ser um pouquinho mais light do que o refinado branco. Não tem. A gente precisa, de uma vez por todas, tentar se afastar cada vez mais dessas dietas ricas em açúcares, açúcares livres, açúcares de cadeia curta, nas suas mais diferentes apresentações, nos seus mais diferentes preparos. E como o açúcar é como uma droga mesmo para o cérebro, ele causa muito prazer. E por todas as questões metabólicas envolvendo a insulina e tudo mais, que eu não quero que seja o foco desse vídeo, atuasse muito como uma droga no sentido da geração da dependência química. Portanto, quanto mais açúcar, mais prazer pelo açúcar, mais busca pelo açúcar. E aí nos reeducarmos pra cada vez consumirmos menos açúcar, é uma tarefa muito árdua pra que talvez nós consigamos fazer sozinhos. Haverá pessoas que, sem dúvida alguma, terão essas capacidades, mas a imensa maioria vai precisar passar pelas mãos de um bom nutricionista, de uma boa nutricionista, que, de uma maneira muito profissional, de uma maneira sem achismos, sem modismos, de uma forma comedida, mais planejada, e com resultados a serem sustentados a longo prazo, vão te ajudar nessa reeducação do paladar, nessa reeducação, nessa revisão desses gatilhos mentais do que a gente está afim de comer pra buscar prazer. Outra estratégia passa pelo uso de nutracêuticos ou nutricosméticos e também entregando por via tópica dermocosméticos ou cosmecêuticos que tenham substâncias antiglicantes. Essas substâncias antiglicantes são quase sempre antioxidantes. Os antioxidantes, eles têm tanto a capacidade de varrer radicais livres que nos envelhecem muito precocemente, como também agirem contra essas moléculas caramelizadas. E aonde estariam as fontes dessas substâncias antioxidantes? Em quatro grupos principais, que eu acho que vale depois com calma vocês pesquisarem até pra entenderem fontes de alimentos naturais que se enquadrariam nesses quatro grupos. Os flavonoides, as catequinas, os polifenóis e os carotenoides. Vale uma pesquisa sobre que fontes alimentares se enquadrariam nesses grupos, mas eu queria aqui não deixar de salientar alguns principais. Algumas vitaminas, como a vitamina C e a vitamina E, essa última presente em castanhas, sementes, como a semente de girassol, principalmente. alguns outros alimentos, como as cascas da uva, o café, o gengibre, o cravo, a canela, a pimenta, raspas de limão, as folhas verdes da salada e a própolis. E, para fontes mais sintéticas encontradas tanto em farmácias de manipulação quanto em drogarias, substâncias como cientificamente comprovadas, a luteína e a zeaxantina, a astaxantina e o hidroxitirosol, a astaxantina, conhecida por alguns profissionais de cosmetria, como uma espécie de um filtro solar em cápsulas, embora ele não substitua de forma alguma a fotoproteção tópica que a gente já tanto discutiu num vídeo, inclusive, específico sobre o assunto. E essa última, o hidroxitirosol, advindo das folhas da oliveira e que muito amplifica os efeitos despigmentantes e clareadores em manchas quando utilizados em doses em torno de 300mg por dia. Enfim, pessoal, para a gente fechar esse assunto, lembrar que todos esses cuidados de skincare, todos os cuidados com a pele, eles precisam começar em torno dos 25 anos e que, inteligentemente, a gente precisa incorporar ao skincare toda e qualquer estratégia antioxidante, porque ela varre radicais livres e porque ela também é uma estratégia antiglicante e que essas substâncias, pelo menos dermocosméticas entregues por via tópica na pele, sejam pelo menos feitas pela manhã antes do seu filtro solar. Beijo e até a próxima! e até a próxima!